Patrícia Moraes Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela tem o show que cê dava na cama Tem o DJ toca essa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca essa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca essa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca essa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca essa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade